A tabela a seguir mostra a receita bruta anual nos últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Aí todo mundo está vendo a tabela. Questãozinha típica de Enem, tá? Cai sempre assim no Enem. Um investidor compra duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual nos últimos três anos, de 2009 a 2011. E escolhe duas empresas de maior média anual. As empresas que este investidor escolhe comprar são... Então vamos lá, sublinhar para interpretar, não é isso? Essa é a finalidade do método dos 50. Então vamos lá, começando aqui a interpretar a questão. O que o problema está pedindo? Ele está querendo saber quais foram as empresas escolhidas pelo investidor. Não é isso? Beleza, ele quer saber quais foram as empresas. Mas qual foi o critério que ele utilizou? Ele vai escolher duas empresas. Só que ele vai escolher as duas empresas segundo a média. Então, dentro dessas empresas, ele vai escolher... Dentro dessas cinco empresas, melhor dizendo... Ele vai escolher as duas empresas que tiverem a maior média anual. Ele vai escolher as duas empresas de maior média anual. Então, eu já sei o que o problema está pedindo. Eu já sei o que o problema está pedindo. Então, para matar a questão, eu preciso encontrar a média aritmética dessas empresas. Do faturamento aí, da receita dessas empresas. Então, vamos lá. Começando aqui da empresa de alfinetes. A empresa V. Vamos lá. O que é a média? Média é a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar aqui. 200 mais 220. Vai dar 420. 420 mais 240 vai dar 660. Então, vai ficar 660 dividido por 3. Então, esses probleminhas que vai comparar, que ele vai comparar ali os valores... Cara, deixa em forma de fração. Porque você vai fazer menos conta. Esse é o bizu. Deixa em forma de fração. Você já vai entender o porquê disso. Não precisa fazer o cálculo. Balas W. Agora, eu vou para balas W. Vou encontrar a média. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. 220 mais 230 vai dar 430. Mais 200 vai dar 630. Isso tudo dividido por quanto? Por 3. Aí, vamos lá. Chocolates X. Chocolates X. Aí, é o mesmo processo. 250 mais 210 vai dar 460. 460 mais 215 vai dar 675. Então, vai ficar 675 dividido por 3. Deixe em forma de fração. Você já vai entender o porquê disso. Marcão, por que você não divide? Calma. Calma, agoniado. Eu já vou te passar o néctar. Calma. Você já vai pegar a visão. Calma. Pizzaria Y. Olha. Vamos lá. Média. Soma. E divide pela quantidade. Então, vai dar 690. Dividido por 3. E a tecelagem Z. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou somar. E vou dividir. 160 mais 210. Vai dar 370. Vai dar 370 mais 245. Isso aí vai dar 605. Vai dar 605. Não, não. É 615. Perdão. Dividido por 3. Legal. Agora, olha o bizu. Eu preciso dos dois maiores resultados. Não é isso? Eu estou comparando frações. Eu preciso dos dois maiores resultados. Anota aí o que o tio Marcão vai falar. Eu estou comparando frações com os mesmos denominadores. Presta atenção. Eu estou comparando frações com o mesmo denominador. Mantra MPP. Anota aí. Mesmo denominador, olha o numerador. Se liga no que eu estou falando. Presta atenção, agoniado. Presta atenção. Mesmo denominador, olha o numerador. Por quê? O maior resultado será da fração com o maior numerador. Legal? Então, mesmo denominador, olha o numerador. Então, quais são as duas frações que tem o maior numerador? Quais são as duas que tem os dois maiores numeradores? Coloca aí para mim no bate-papo. Mesmo denominador, olha o mantra MPP. Mesmo denominador, olha o numerador. Olha o cara de cima. Então, o maior resultado será da fração com os maiores numeradores. Então, coloca aí para mim as duas frações que tem aí os maiores numeradores. Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você entendeu. Vamos lá. Pelo que eu acabei de falar, quais seriam os dois maiores resultados? Quais seriam os dois maiores numeradores? Coloca aí para mim. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Mantra MPP. Eu vou ficar repetindo. Mesmo denominador. Mesmo denominador. Olha o numerador. Olha o cara de cima. Então, quais seriam os dois maiores resultados? Quais seriam os dois maiores numeradores? Pô, Marcão, ficou fácil. Agora eu entendi. Os dois maiores numeradores, os dois maiores resultados, seriam o Y que o numerador é 690 e o X que o numerador é 675. Então, os dois maiores maiores resultados seriam das empresas Y e X. Então, o investidor, com certeza, com certeza, ele vai escolher as empresas Y, a empresa Y e a empresa X. Olhando aqui, ou as opções, o gabarito só pode ser a letra D de dado. PIZZERIA Y e Chocolates X. Legal? PIZZERIA Y e Chocolates X.